Olá meus caros inscritos, após um mês estou de volta, irei explicar o motivo da minha ausência. Ultimamente andava chateado com as estatísticas do canal, o YouTube realmente não gosta de pessoas que postam esse tipo de conteúdo. Por isso deixei um pouco de lado o canal e continuei estudando para trazer novidades para vocês, novidades essas que irei mostrar no vídeo de hoje. Antes de iniciarmos, por favor deixe seu like no vídeo, isso realmente me motiva. E para começar, irei mostrar como instalar a ferramenta do título, ferramenta essa que está disponível no GitHub, lá será onde as ferramentas irão ser postadas. Por isso me sigam por lá também para acompanhar nosso progresso. A ferramenta em si tem como função principal gerar dados aleatórios para a criação de uma SOC Puppet, se você não sabe do que se trata, recomendo altamente que leia meu artigo no nosso blog, irei deixar o link na descrição. Simplificando, são gerados dados de pessoas aleatórias, como nome, cidade e número. É claro que existem ferramentas online que fazem a mesma coisa, mas se você é daqueles como eu que gosta de ferramentas via terminal, essa é uma boa alternativa. Agora vamos para o que interessa, vamos para o tutorial de instalação, atualmente a ferramenta foi testada em uma distribuição Linux e no Google Shell, futuramente também irei adicionar o réplete. www.ımıestrft.com.br www.Pserrept.com.br Comentem sobre o que acharam da ideia do GitRub e qual ferramenta eu deveria criar. Agora fiquem com o vídeo de instalação e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho